Hoje eu quero falar com você sobre os alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são alimentos transformados e que no final das contas nem são assim tão parecidos com os alimentos frescos caseiros. São as bolachas recheadas, salgadinhos, alimentos instantâneos... Existem vários tipos. São geralmente os alimentos que têm rótulos compridos com muitos nomes desconhecidos. Eu uso palavras chamativas como light, diet, enriquecido com vitaminas, sem glúten, sem lactose... Tenho certeza que você já sabe do que eu estou falando. Pense por exemplo numa bolacha recheada sabor morango. Ela tem como recheio aquele tipo de creme rosa, bem docinho. A maioria das crianças adora esse tipo de bolacha. Agora pense no morango de verdade, na fruta natural. Os morangos são frutas que naturalmente têm uma certa acidez, um azedinho. Você consegue se lembrar desses dois sabores? Fazer uma comparação e perceber como eles são muito diferentes? Pois essa é a diferença entre alimentos in natura e ultraprocessados.